Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E nesse vídeo eu vou ensinar você a como criar um vídeo para canais dark. Usando inteligência artificial, eu vou mostrar para vocês aqui a parte de edição. Se você quer trabalhar com canais dark, então fique até o final desse vídeo que eu vou mostrar aqui um passo a passo de como criar os seus vídeos. Ok pessoal, já peço que inscreva-se no nosso canal, curte esse vídeo e compartilhe. Com seus amigos, com as pessoas que você conhece. O site que a gente vai utilizar para criar esses vídeos é um site online chamado Clipchamp. Esse é um ótimo site, é um ótimo editor, principalmente para você que está iniciando. Ele é grátis, você não vai ter despesa nenhuma, você não vai precisar pagar. Isso já é uma coisa muito boa, principalmente para quem está começando a criar seus canais dark. Antes de tudo, o que a gente precisa para criar o nosso vídeo, o nosso conteúdo? A gente precisa de conteúdo, a gente precisa de um texto para criar esses vídeos. Aqui no Clipchamp oferece vozes artificiais para que a gente possa criar, voz robótica para que a gente possa criar os nossos vídeos. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no site, no chat GPT e criar o seu conteúdo, pedir para ele criar. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz, certo? Na verdade ele já criou aqui o conteúdo, para o vídeo ficar menor, já criou o conteúdo. Mas o que é que eu fiz aqui? Eu cheguei para o chat GPT e falei, você é um youtuber, por que eu falei isso? Para ele se posicionar como um youtuber, certo? Para ele criar um texto como um youtuber faria. Você vai perceber aqui nesse texto, aqui nesse conteúdo, que ele realmente se posicionou como um youtuber. E pedir para ele criar um texto para um vídeo com as três Ferraris mais caras do mundo. Vamos imaginar que o seu conteúdo, que o seu canal Dark, fale de carros, de carros caros, como Ferrari, carros modernos. Vamos imaginar isso. Quando eu pedi para ele criar esse conteúdo, o que é que ele fez? Olha como ele escreveu. Olá pessoal, neste vídeo eu vou apresentar para vocês as três Ferraris mais caras do mundo. Se você é um amante de carros esportivos, de alta performance, com certeza vai adorar conhecer essas máquinas incríveis. Você pode olhar, pessoal, que é o que o youtuber faria de forma profissional, certo? Ele criou aqui um texto com o começo, que é a introdução. Meio, que é a parte que ele entrega aqui o conteúdo, propriamente dito, que ele fala das três Ferraris. E o fim, que ele termina assim. Bom pessoal, espero que você tenha gostado desse tour, pelas três Ferraris mais caras do mundo. Certo? Então, ele criou aqui também, né, uma parte final do vídeo. Certo? Ele criou a introdução e ele criou aqui também a parte final do vídeo, que é a conclusão do vídeo. Ok? Olha como ele fez aqui um conteúdo para realmente quem é youtuber. Ok, pessoal? Então, eu sugiro que sempre você coloque, você é um youtuber, para que ele se posicione como um verdadeiro youtuber e crie um texto, como se um youtuber estivesse criando o conteúdo para fazer o vídeo dele, certo? Então, isso aqui deixa uma coisa bem mais profissional. Então, você vai fazer isso, depois que você fizer, você copia aqui todo o texto que você criou aqui no site, no chat GPT. Você vem aqui no ClipChamp. Quando você criar sua conta, você vem para cá, para essa área aqui. Aí você vai clicar aqui, ó, criar um novo vídeo. E vai processar aqui. E aqui, pessoal, você vai vir aqui nessa parte, ó, gravar e criar. E depois você vem aqui, na aba aqui, criar, conversor de texto em fala. Você clica. E aqui, ó, pessoal, ele vai criar o seu texto, vai transformar o seu texto em uma voz, em uma fala, para você utilizar no seu vídeo. Aqui, eu tenho a voz da Francisca. Se você quiser, você coloca a voz do Antônio, da Brenda, do Nato, do Elza. Tem várias vozes aqui, ó, pessoal. Várias. Você pode escolher a que você quiser. Ok? Eu vou usar essa voz aqui, ó. Deixa eu ver. Vou colocar aqui a voz do Antônio, certo? E aqui, dentro desse espaço aqui, você vai colocar o seu texto. É só colar. Pronto. Aqui, ele vai criar o texto. Vai criar, com base no seu texto, vai criar aqui uma fala. Vai criar um conteúdo para você. Ok? Aqui, você escolhe se você quer lento, normal ou rápido. Eu sempre deixo aqui no normal. Mas aí, fica a seu critério. Certo? Normal. Ele vai criar um conteúdo bem legal aí. E bem parecido com a voz humana. Como se uma pessoa realmente estivesse falando. Depois disso, se você quiser ouvir aqui o conteúdo, você clica aqui, ó. Nessa parte aqui. Mas como eu quero criar um vídeo aqui que não demore muito, eu vou salvar aqui. Salvar na mídia. E aqui, nesse espaço, já está aqui falando que ele está preparando o conteúdo. Quer dizer, ele está transformando o texto em áudio. Ele vai fazer o processo aqui. Pronto. Ele acabou de fazer. E aqui já mostra que o áudio ficou com 2 minutos e 5 segundos. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com o vídeo. Agora, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de fotos ou vídeos para você criar o seu vídeo para o canal Dark. Certo? Nesse vídeo você não vai aparecer. Então, você vai precisar de fotos ou vídeos. Eu sempre utilizo, né, esse site aqui, ó. Eu coloquei aqui carros, né, vídeos de carros, olha. Tem 31 mil vídeos de carros aqui. E fotos tem 130 mil, mais de 130 mil fotos. É só você vir aqui, pessoal, e baixar, tá vendo? Olha, clicou aqui e baixa. Certo? Se for em fotos, você vem aqui. É só clicar aqui e escolher as fotos. Você pode filtrar. Você vem aqui em filtrar. Você pode filtrar. Como meu vídeo vai ser na horizontal, eu escolhi horizontal, para pegar todos os vídeos na horizontal. Se você for fazer um vídeo tipo shorts, você escolhe o vídeo na vertical, que já vem no formato de shorts. Isso também ajuda aí na hora de você criar o seu vídeo. Então, você baixa as fotos ou vídeos. Se você for trabalhar com fotos, baixa fotos. Se você for trabalhar com vídeos, baixa os vídeos. E você vem aqui no site. Eu já baixei algumas fotos e alguns vídeos. Eu vou vir aqui em importar mídia. Você clica aí. Vou vir aqui nessa pasta onde eu salvei as fotos e os vídeos. Só clicar. É só clicar. E aqui, olha. Eu vou escolher as fotos e os vídeos que eu baixei. E vem aqui em abrir. Aqui ele já vai subir as fotos para cá. Para a parte de edição. As fotos e os vídeos que você baixou. Você pode ver aqui que é bem rápido para fazer. Apesar de ser um programa online, ele trabalha rápido. Eu arrisco em dizer que o Clipchamp hoje é um dos melhores editores online para você que quer trabalhar com canais no YouTube. O que é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou utilizar as fotos. Eu vou puxar aqui. Se você quiser, pessoal, trabalhar só com fotos, você trabalha, certo? Se você quiser trabalhar só com vídeos, você trabalha. Estou dando exemplo dos dois aqui, certo? Para que você faça do seu jeito. Tem as duas alternativas. Uma coisa legal que você pode fazer com essa foto para não ficar uma foto aqui estática, parada. Vou já mostrar para você como é que faz isso. Mas antes, uma coisa que você pode fazer para preencher todo o espaço aqui. Você clica aqui onde tem preencher. Você clicou em preencher, ele dá um zoom na foto. E essa foto preenche todo o espaço. Não fica nenhuma borda aqui no vídeo. Isso eu aconselho que você faça se você tiver fotos com boa qualidade. Se for foto que ela não tenha boa qualidade, eu prefiro deixar com as bordas mesmo, certo? Porque quando a gente colocar o zoom aqui, que eu vou mostrar para você como é que se faz. Ela automaticamente vai preencher esses espaços aqui. Mas se a sua foto tiver muita qualidade, é só clicar aqui em preencher os espaços. Que vai ficar um vídeo mais legal, mais bonito, bem mais profissional. Pronto. Vamos supor que você vá fazer esse primeiro slide aqui do vídeo. Ele tenha 5 segundos. Está aqui. Vou deixar aqui em 5 segundos. Onde é que você vê os segundos aqui, pessoal? Aqui, olha. Está vendo? Aqui mostra. Quando você movimenta, vai mostrando 2 segundos, 3 segundos. Você vai vendo aqui, olha. E aqui está dizendo, olha. 5 segundos. 5 segundos e alguns milésimos aqui. Então, vamos ver que nosso slide vai ter esse tamanho. Nosso primeiro slide da nossa primeira Ferrari aqui. Ok? Vamos ver que vai ter esse tamanho. E o que aqui a gente vai fazer agora para dar o zoom, como eu falei para você, para a foto ficar em movimento, para ficar um slide bem profissional. Você clica aqui na foto. Você vem aqui, olha. Do lado direito. E vem filtros. Clica aqui em filtros. E vai carregar aqui que tem diversos filtros. Certo? Você vai lá para o final dos filtros. E tem aqui esse filtro aqui, olha. Zoom ento aleatório. Ou você pode escolher aqui zoom ento. Um desses dois aqui é ideal, certo? Eu vou colocar esse zoom ento aqui. E aqui, pessoal, surge essa parte aqui, onde se refere a posição que você quer que dê o zoom. Onde está marcado aqui é na parte central. Então, se eu clicar aqui, olha. Está centralizado aqui, certo? Então, vai dar um zoom centralizado. Olha como fica uma coisa profissional. Bem legal, porque vai dar um zoom aqui no seu vídeo. E o carro vai ficar em movimento. A foto vai ficar em movimento. Você pode botar aqui para o lado esquerdo, certo? Olha, se você coloca para o lado esquerdo, ele já vai dar um zoom para o outro lado, certo? Se você colocar aqui para o lado direito, né? Direito aqui, no caso, na posição que a gente está de frente para o computador. Ele já vai dar um zoom para o outro lado, certo? Então, ele dá um movimento de zoom para o lado que você quiser. Ok, pessoal? Então, você que vai escolher. Eu, muitas vezes, eu deixo aqui no centro e, às vezes, eu fico variando. Uma foto eu deixo no centro, outra eu deixo do lado direito, do lado esquerdo, para cima ou para baixo. Então, você que escolhe. Certo, pessoal? Eu sei que fica muito legal fazendo isso, dando esse zoom aqui. Pronto. Você deu o zoom aqui na foto que você queria do seu slide. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Eu quero adicionar outra foto, né? Eu quero adicionar outra foto aqui. O que é que eu faço? Para que se repita o mesmo processo, para não fazer tudo de novo, eu venho aqui em cima do slide, copio, copio e venho aqui e colo. Pronto. Está vendo? Vem aqui e colo. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu não posso repetir a mesma foto, né? Porque na mesma foto, eu já tenho aqui nesse slide, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar outra foto, eu puxo e jogo dentro desse espaço. Pronto, olha. A mesma, o mesmo tamanho de slide, já com o efeito, olha, que eu tinha colocado, só que em outra foto. Está vendo como é legal? Em outra foto. Porque você não vai usar as mesmas fotos. Certo, pessoal? Uma coisa que você vai fazer aqui com relação aos slides, é sincronizar o conteúdo, a fala aqui do vídeo, com a foto. Eu vou puxar até aqui para cá, já. Vou puxar aqui, você clica e puxa, para colocar aqui o seu projeto. Você vem clicando aqui, olha. Vou dar um play aqui um pouquinho para você ver. Olá, pessoal. Neste vídeo, eu vou apresentar para vocês as três Ferraris mais caras do mundo. Olha, está vendo? Aqui, no caso, é a introdução, né? A introdução do vídeo que ele está falando. Aí você vai colocando. Quando chegar na Ferrari, é claro que você vai pegar uma foto relacionada àquela Ferrari. Tem que ser a mesma foto que ele vai falar lá no vídeo, certo? Eu estou colocando aqui só como exemplo. Ok, pessoal? Só como exemplo. Mas você fazendo dessa forma, olha. Olha como fica bacana. Não é? Fica legal. Você já pega aqui, olha. Já entra o outro slide aqui. Aqui, você pode colocar aqui, clicando aqui, uma transição, certo? Clicou aqui, onde está a transição. Você vem aqui onde tem, olha. Do lado direito, transição. Você vai escolher aqui. O que tem aqui, esse simbolozinho aqui, certo? Esse diamante. Ela é para a versão paga. Você não precisa usar porque tem várias, olha. Várias transições aqui grátis. Muito legais e bem profissionais. Não precisa usar essa. Essa daqui, por exemplo. Eu gosto dessa. Você clica aqui. Quando vem aqui para o vídeo, olha. Olha o efeito. Mais caras do mundo. Olha que legal. Se você é um amante de carros expôs... Está vendo? Que legal ficou. Bem bacana mesmo, essa transição. E tem várias outras, pessoal. Você vai modificando a transição, vai colocando outra diferente e vai ficar a seu critério. Você vai colocar aqui. Se o áudio tem dois minutos, você vai colocar imagens até completar dois minutos. Certo? Olha. Você vai puxando aqui, olha. E vai aumentando o tamanho. Certo? Se você quiser. Se não quiser, você vem e coloca outro vídeo até... Desde que seja relacionado. Até completar aqui todo o espaço, olha pessoal. Certo? Até chegar aqui no vídeo, no áudio, né? Até acompanhar o áudio aqui, olha. Certo? Está vendo? Esse áudio aqui tem dois minutos. Então, você tem que colocar até o final do áudio. Você vai colocando conteúdo aqui. Você vai colocando imagens, fotos, certo? Se eu colocar foto, aquela mesma foto, eu clico aqui. No caso da foto, ela tem uma vantagem. Você clica aqui e puxa. E ela vai até o final. Se quiser colocar a mesma foto, por exemplo, né? Vamos imaginar que você quer colocar essa mesma foto aqui. Você vai puxando aqui, olha. Ela vai até... Até o final do vídeo. Mas aí você vai colocar foto relacionada, como eu falei pra você. Você vem colocando aqui, olha. E vai até o final do vídeo. Está vendo? Até o final do áudio, aviás. Você vai puxando aqui até eu chegar ao final. Certo? Deixa eu ensinar você aqui a subir a música. Pra adicionar a música, você clica aqui em importar novamente. Quando você vê onde está a sua música, né? Você abre aqui. Escolhe uma música. Abre aqui a sua parte. Aí você clica aqui em abrir e vai carregar a música aqui pra você, certo? A música que você vai usar no vídeo. Eu aconselho sempre que você faça o seguinte. Vá na biblioteca de áudio do YouTube. E sempre pegue músicas pra usar lá, certo, pessoal? Que tem na biblioteca de áudio do YouTube. Porque todas aquelas músicas, aviás, são liberadas pelo YouTube pra você usar. O que acontece? Você, às vezes, pega de outro site. Aí, muitas vezes, está lá autorizando que você use a música. Aí você vai lá e coloca a música. Está free, né? Você vai lá e usa no seu conteúdo. Aí, um dia, o dono da música, por alguma razão, resolve tirar o uso grátis da música. Alterar e colocar o uso que você tem que pagar pra utilizar a música. O que acontece? Seu vídeo vai dar problemas de direitos autorais. Então, eu aconselho que vá lá na biblioteca do YouTube sempre. Pra colocar a música, você clica nela. Puxa e coloca aqui junto com o seu slide aqui, certo, pessoal? Ok? A música, se ela estiver maior, vai ser o mesmo processo aqui, ó. Você vem aqui. Essa seta aqui, você tem que puxar ela, tá vendo? Você tem que puxar até a parte que você quer cortar a música. Ok, pessoal? Olha. Você vai puxando até a parte que você quer cortar a música. Pronto. Quero cortar aqui, ó. Aqui nessa parte. Você vem puxando. Quero cortar a música aqui. Aí você clica. Seleciona a música e vem na tesourinha aqui. Dividir. A parte que você dividiu aqui, ó. É só dar um delete. Pronto. Para a música não terminar de uma forma muito rápida, você faz o seguinte. Você clica na música e você clica aqui, ó. Em fade. E aqui, nessa última parte, você vai puxar o botão aqui. Até deixar os segundos que você quer. Vou deixar um segundo aqui. Ela vai parar de uma forma mais lenta. Certo? De uma forma um pouco mais lenta. Outra coisa que você pode fazer é baixar a música. Você clica nela e vem aqui em áudio. E você vai baixar a música. Deixar bem baixinha. Para que a fala, né? Que a gente gravou do conteúdo. Ele seja mais alto do que o áudio. Do que a música de fundo. Certo? Você vai deixar bem baixa. Olha como é que vai ficar. Entendeu como é que vai ser? Esse é basicamente aqui o nosso conteúdo. Certo, pessoal? É o nosso vídeo aqui que a gente acabou de editar. Acabou de produzir aqui no Clipchamp. Para você que realmente quer trabalhar com canais da arte. Eu mostrei aqui o básico. Mas o que funciona. O que vai dar certo para você. Na hora de editar um vídeo aqui no Clipchamp. Eu não vou mostrar todas as funcionalidades. Porque senão vai passar aqui horas ensinando isso aqui para você. Eu vou mostrar como se faz para você criar um vídeo. Certo? Criar um vídeo. E daí você realmente utilizar esse vídeo. Para você subir aqui para o seu canal. Certo, pessoal? Eu não vou mostrar aqui em detalhes. Eu vou mostrar aqui o que você pode fazer realmente para criar esse vídeo. E para fazer aqui, para baixar esse vídeo. Você vem aqui em exportar. Aqui você pode exportar o vídeo até em 1080p. Que é a qualidade máxima que ele permite aqui. Mas é uma ótima qualidade. Tem muitos editores que só permite você exportar o vídeo em 720p. Daí é só você clicar. E ele já vai fazer aqui o processo de exportação aqui. Está vendo? Ok? Ele vai exportar o seu vídeo. Aqui ele já mostra como ficou o seu vídeo. Como ficou legal. Está vendo? Muito bom o vídeo. Eu espero de verdade que esse vídeo possa te ajudar na hora de você editar os seus vídeos. É uma edição simples, mas que funciona muito bem. Valeu mesmo, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.